Será que ele canta? Agora sim, aceitou Aceitou o pé agora Aí sim, né cara? Valeu Ricardo, ficou top Aí sim Aí é pra bola, hein? Vai lá, vamos volta Apavorou tem os costeletos agora Um abraço pra galera do Youtube Aquele abração, tudo de bom pra vocês aí Tudo de bom